Senhora Presidenta, Mônica Francisco, que preside esta sessão de expediente final dessa semana, que foi uma semana que muito nos intrigou, né? Semana de Lula livre e fez-se justiça, de fato, com a prisão aí política de Lula. Então é importante assinalar isso aqui nessa casa, que foi fundamental a libertação de Lula para a democracia no Brasil, para o Estado democrático de direito. E eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui nessa casa de leis, nessa casa onde fiscalizamos o poder executivo e sabemos muito bem que quando Lula foi preso, ele estava à frente das principais pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Então nada é por acaso nesse país e a gente precisa registrar que Lula livre é fundamental para a democracia no país e para que a gente possa dar não só o verdadeiro papel das instituições brasileiras na garantia da Constituição. Trazer aqui também um debate fundamental, que foi o golpe na Bolívia. Ainda na semana passada eu fiz uso deste microfone para falar de Patrícia Arce, prefeita de uma cidade chamada Vinto, em Bogotá. O importante falar o quanto que Patrícia foi vilipendiada, ela que é partidária do mesmo partido aí de Evo Morales, foi completamente violada, teve o cabelo cortado, foi violentada, jogada na praça pública, jogado, jogado, sei lá, uma espécie de tinta vermelha sobre ela, enfim, uma humilhação muito digna daqueles e daquelas que pregam o ódio, o ódio como a banalidade do mal que a gente precisa trazer e o quanto que a necropolítica faz parte desse processo de autoritarismo colocado na América Latina e que tem no golpe militar, porque foi um golpe militar, quando a atual presidente foi colocar a faixa presidencial na Bolívia, ela teve essa faixa, deputado Elianmar Coelho, entregue por um militar. Isso não é por acaso, a gente precisa falar o quanto que o processo de autoritarismo tem se colocado como uma realidade na América Latina e o quanto que o Brasil tem se equivocado, por exemplo, essa semana, quando vê o filho do presidente Jair Bolsonaro trazer uma fala extremamente absurda de apoio à invasão da Embaixada da Venezuela. Ou seja, coisas absurdas, né? Esse que se pretendia ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, provocando, incentivando, estimulando o ódio e a violência na Embaixada da Venezuela aqui no Brasil, em Brasília. Então, olhar o quanto que o golpismo, o autoritarismo, a ascensão da extrema direita no Brasil, ela é extremamente perigosa, violenta, mas ela também tem respaldo nesse governo que aí está de Jair Bolsonaro. Então, eu faço essas reflexões para que a gente possa estar muito alerta. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro falou em A em 5, não é à toa que agora o próprio presidente fala da lei nacional, não é à toa que por diversos momentos o presidente da República tenta chantagear, ameaçar as instituições democráticas do Estado brasileiro. Então, precisamos estar atentos, estar alertas, porque essas pessoas hoje que estão no poder não sabem lidar com democracia, não sabem entender toda a construção, inclusive com muito sangue, com muito suor, daqueles e daquelas que lutaram contra o golpe militar, dado em 64 no Brasil, e que não sentem nenhuma falta diante do que foi. E aí, é importante lembrar que o presidente da República, em outro momento, estava ali homenageando o Ustra, que foi o torturador da Dilma. Enfim, colocar esses temas para que as pessoas possam perceber o tamanho do problema que a gente está vivendo no Brasil. O tamanho do problema, onde as liberdades democráticas estão sendo ameaçadas concretamente. Então, trago esses dois elementos para a gente não só se posicionar, mas essa casa, que é uma casa de leis, precisa registrar esses temas e não ignorar o apoio incondicional do governo brasileiro, que tem à frente Jair Bolsonaro, ao golpe dado na Bolívia, ao golpe dado na Venezuela, enfim, a todos os golpes que eles já estão acostumados a dar em sistemas democráticos. Eles não conseguem lidar com a democracia porque são autoritários. E aí, senhora presidente, falando de autoritarismo e falando do quanto que a violência virou método da política, eu preciso lembrar que hoje, 14 de novembro, faz 20 meses do assassinato de Marielle Franco. Esse feminicídio político que traz para nós também a reflexão do quanto precisamos fazer o debate sobre o racismo institucional, sobre as questões relacionadas a gênero, mas também o quanto que a política se tornou um lugar extremamente violento, um lugar do ódio. A Marielle, que desafiou os podres poderes do Estado do Rio de Janeiro, foi vítima dessa mesma política. Não à toa que, nesse momento, ainda não sabemos quem mandou matar a Marielle. É claro que já sabemos quem apertou o gatilho. Afinal de contas, tem duas pessoas presas por esse crime, pessoas que são ligadas às milícias, concretamente, isso já é público e notório, todo mundo já sabe, mas que também têm uma relação íntima com muitas pessoas que hoje estão no poder. Enfim, falar sobre isso, porque as investigações sobre o assassinato da Marielle têm sido obstruídas concretamente. A gente tem aí nomes desde o presidente da República, Jair Bolsonaro, envolvido em obstrução sobre a investigação da Marielle. Temos aí os filhos do Bolsonaro também, arrolados, enfim, nessa trama. O que a gente quer e o que a gente precisa para a democracia no Brasil é exatamente saber quem mandou matar a Marielle Franco e que vitimou fatalmente também Anderson. Então, a gente mostrar nesse parlamento que são aí 610 dias, que a família da Marielle sofre, a família do Anderson sofre e que o Estado brasileiro, concretamente, não apresentou nenhuma solução diante desse feminicídio político. E aí a gente precisa dar nomes. Digo muito, falo muito sobre isso, porque classificar, denominar o assassinato de Marielle, a execução sumária dessa vereadora em ascensão política no Estado do Rio de Janeiro, como feminicídio político. Não é fácil formular conceitos, não é fácil fazer com que compreendamos que, de fato, mulheres que se colocam à frente da política, e seja ela institucional ou não, porque nós vemos também mulheres no campo que lutam ali pelo seu sustento, que lutam ali para ter uma reforma agrária concreta na nossa sociedade, também estão sendo vítimas. Ou seja, vítimas fatais de uma lógica completamente violadora e violenta da política. E a gente precisa reformular aqui todas as nossas questões. Então, trago aqui mais a pergunta que não quer calar. São 20 meses que a gente fica tentando achar sentido nas coisas, mas se há algum sentido com o feminicídio político de Marielle, é que nós, mulheres, mulheres negras, homens e mulheres negras, população de favela e periferia, precisa se levantar, precisa erguer a sua voz, precisa erguer a sua cabeça contra qualquer tipo de violência, de discriminação, seja de gênero, raça ou classe, mas que também ocupemos esses espaços. Esses espaços do poder que, historicamente dominados por homens brancos de uma elite política e econômica, diz o tempo inteiro que não é aqui que devemos estar. Portanto, senhora presidenta, eu digo que estar hoje na alerje, também nesse espaço de poder, é erguer a cabeça e erguer a voz contra toda a violência, contra todo o machismo, racismo, LGBTfobia, que tem se consolidado nesses últimos governos da extrema direita, que ocupa essa casa aqui na alerje, mas também que ocupa o Congresso Nacional, que ocupa a presidência da República. Muito obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de convidar a nobre deputada para presidir a sessão, porque eu farei uso da palavra agora. Muito obrigada. Obrigada.